Na Liga das Nações, num encontro frente à Itália. E veremos exatamente a dimensão que pode atingir o Cancelo, que pode atingir o Rubem Dias. Da formação das Quinas e depois a Luka Modric, a grande estrela do futebol croata e uma das grandes estrelas da atualidade do futebol e os vice-campeões do mundo. Reslato Kodalic apresenta Lovre Kalinic como guarda-redes, um setor defensivo entrega versálico, vida, Mitrovic e Barizic. No meio-campo teremos Milan Badel, Mateo Kovacic e o capitão, Luka Modric. E os jogadores mais adiantados, Marco Piat, Ivan Perizic e também Marco Livaia, que surge ali com o número 13, no 11 inicial de Fernando Santos, frente à seleção croata. Portugal com Rui Patricio na baliza, depois um setor recuado com João Cancelo. Na ausência de Cristiano Ronaldo, Pepe vai ser o capitão. Ainda num setor recuado, Rubem Dias e Mário Rui. No meio-campo, William Carvalho, Ruba Neves e também Pise no ataque Bruma, Bernardo Silva e André Silva. João Cancelo, Ruba Neves, Pise e Bruma são os quatro jogadores que não estiveram no Campeonato do Mundo, mas que aparecem neste primeiro 11. Apita o árbitro Javier Estrada, olhando para os onzes iniciais e sobretudo para a forma como as equipas se vão dispor no relevado. Poderá sair aqui a meia distância, tem mostrado isso no futebol inglês e atira para quase fazer o golo. Vai ali ainda a voar para a bola, Kalinites sai para fora, mas muito, muito perigoso este pontapé livre de Ruba Neves. A bola é muito bem batida, vai exatamente para aquela zona difícil para o guarda-redes e é para o local mais difícil, onde a barreira mete os homens mais altos e Pérez Ito salta a tentar chegar lá, mas ainda tira um pouco de tinta do posto, por um pouco não entrava. Enquanto Fernando, Josip Pivarito está no banco de suplentes. É o livre para Luka Modrides, vai poder agarrar, ali sem grandes problemas, Rui Patrício. Não surge ninguém, agora Cancelo estava nas costas, cruzamento e Bruma. A poder fazer o primeiro golo do encontro, consegue defender e depois agarrar a bola finalmente também à segunda, o guarda-redes Kalinites. Aqui mais uma vez, chamado ao serviço perante este cruzamento de João Cancelo, temporizou bem na direita o Bernardo Silva, Luís, e depois deixou para Cancelo cruzar e Bruma a tentar atacar a bola em antecipação a Varsálico. Sim, é muito bem jogado, desde logo a construção... Ponta de lança, o camisola 9 de Portugal, André Silva, pois há mudança ali de velocidade perante o adversário, Bruma, centro do trivido, Bruma pode rematar ou fazer o passe, Bernardo Silva já na área, Bernardo, e a defesa do guarda-redes da Croácia, esta também complicada para Kalinites, a verdade é que impede Portugal de poder fazer 1 a 0 o remate de Bernardo Silva. Mas muito bem, a forma como Portugal sai as jogadas de trás, a tal construção a 2, o início da referência Rubem Neves, mas depois é o William Carvalho que faz a condução de bola, já é no... Ficou com espaço à entrada da área, Kovacites, para aplicar o remate e mais um, com perigo da Croácia. Este ao lado da baliza de Rui Patricio foi o outro médio centro da equipa do Zlato Codaletes, Milan Badel. Sim, às vezes que as duas equipas não entram com muita intensidade no jogo a nível de recuperação de bola, a chamada agressividade tática no espaço não se nota, as duas equipas estão a deixar... Levanta bem aquela bola, pise e era para a cabeça, ainda ali de Rubem Dias. Não consegue chegar à bola nas melhores condições, não estava também sozinho, ainda foi tentar saltar com ele, em cima é versálico. E ligação entre os dois, no mesmo plano de uma Itália, de uma Espanha, de uma França, assim considerou Fernando Santos, na televisão feita também para este particular, para este jogo de preparação. Agora atenção a Marco Piazza, procura ganhar espaço, trabalhando ali, e o remate para a grande defesa do Rui Patricio, defesa soberba de Patricio, a impedir Mateo Kovacic de fazer um 1-0 para a Croácia. Um grande trabalho de Piazza, a partir do momento em que recebe a bola, a tecnicista, um espaço muito curto, um bom remate, a bola vai a fugir, já vai... Pode ser ali, delicada para a seleção portuguesa, ainda Mateo Kovacic, o remate e gol. Gol da Croácia, é um disparo de Ivan Peresitos, uma perda de bola em zona recuada, ainda Portugal tentou tapar ali os caminhos aos jogadores croatas, mas a verdade é que a bola sobra para Peresitos, que dispara aqui, sem hipóteses, para Rui Patricio. Ao minuto 18, a Croácia coloca-se a vencer no Estádio Algarve. É uma bomba do Peresitos, erro de Portugal, erro de Mário Rui, no momento de saída de bola, com um passo para uma zona interior, e a partir daí, um passo de risco, vamos ver, é este passo aqui que o referia, uma recepção do Rubem Neves, já pressionado por Ligaia, a ponta de lança croata, que tem que pressionar a César Algarve de Portugal, o pivô. A estação croata estreando-se pela seleção. Grande passo do William Carvalho, André Silva e o guarda-redes Kalinich, a ter de jogar bem longe da sua baliza, também para obstar esta tentativa de Portugal. Fica lesionado Doma Gói Vida. Doma Gói Vida que vai no corte com o André Silva, bom passo do William Carvalho, e a desmarcação rápida do André Silva, que está aqui o início da jogada, e vamos ver, sobretudo, o passo do William Carvalho, que eu penso que é o momento em que define bem aquilo que deve ser um 8, aqui, neste momento, Doma Gói Vida, parece um grande corte do central da Croácia. Cancelo, o Bernardo Silva foi com muita força àquela devolução. Portugal já a tentar reagir, corta lá pelo ar Doma Gói Vida, ainda Cancelo, Cancelo, atira, mas à malha lateral. Estava com cobertura, apesar de tudo, foi ali na raça, ganhar aquela bola já no interior da área. O jogador também do Inter, o jogador agora dos Juventus, que era do Inter, mas que era companheiro de Ivan Peresitos, deixou de ser esta temporada, com a transferência de João Cancelo, do Inter, para a Juve. Mas bem, o Cancelo, a tal agressividade que a equipa tem que ter na recuperação, e isso... Bernardo Silva, empurra a bola para Pizzi, sai novo o cruzamento, e golo! É o golo de Pepe, na centésima internacionalização por Portugal. Pepe a marcar e a fazer o empate aos 32 minutos. Grande cruzamento de Pizzi, conta certa a entrar dentro da área, falha de marcação da equipa croata, que já vinha a sair, começando a organizar e deixarem fora de jogo os jogadores de Portugal. Pepe cabeceia muito bem, vai lá em cima, sem jogos, um cabeceamento daqueles que é imagem de marca de Pepe, nas duas áreas, quer acortar, quer arrematar, aqui foi arrematar, sem hipótese para o guarda-redes. Pode dar aquela bola ainda para Pizzi, sem o jogo para Portugal, o remate desviado para Varsálico, Modric, a devolução ao 2 da Croácia, centro rasteiro, Pepe Rubandias. Largando aqui a bola para Marco Piazza, a marcação de Mário Rui, também chega Bruma, passa Piazza pelo meio dos dois jogadores, já tem 4 golos neste início de temporada, sendo que na última quinta-feira, portanto, exatamente há uma semana, para a segunda mão do play-off da Liga Europa, frente ao Partizan de Belgrado, na vitória em casa. William Carvalho, e força de William Carvalho, consegue pegar a bola para André Silva, sai mal o remate. Bernardo, Ruba Neves, e depois é o corte de Yedro, a atacar aquela bola, ali vai a cabeça, e depois o pontapé de quinta internacionalização, ainda não marcou por Portugal, pode ser agora, a bola desvia na barreira, e sai. Ainda Portugal, Mário Rui, cobertura feita pelo próprio Luca Modretos, para a formação corbata deste lado, e novamente para Modretos, conhecimento à figura de Rui Patrício. Portugal marca-se para os cantos, quase todas à maneira curta. E vai insistindo, e aqui também procura, aquela que é Cancelo, num triângulo de Croates, procura desmembrar ali, William dá para Pizzi, Pizzi já para Bruma, atenção a Portugal, e o corte, feito por António Miletes. Aí vai aqui para adorçá-la à Croácia, a organizar-se. Bruno Fernandes, toca para Mário Rui, cruzamento, na área estava apenas André Silva, o centro de Gal, ainda a desenvolver, mais um lance atacante, André Silva, tentava dar a bola a Gelson Martins, não entrou o Carvalho, tirou do caminho o Marco Rog, agora Gelson Martins, deixa para Mário Rui, Portugal pode marcar, bola no poste, sofre um desvio, centro de Mário Rui, e vai ao poste da baliza, de Lovre Calinetes. Miletes, eu quero fazer o corte, eu ia fazer o bote ao gol, a bola foi no poste. Rony Lopes para Cancelo, eu ia dizer que já ia ser difícil, mas foi mesmo impossível, para João Cancelo, fazer o centro, antes que a bola fugisse, pela linha de baliza. Também, junto à defensiva da Coroáceira, Bruno Fernandes, Cancelo, centro de Cancelo, acerta a mão na bola, André Silva. Mais uma boa bola de Cancelo, muito bem, outra vez na profundidade, a ler o espaço, no momento certo, o passo entra bem, o cruzamento é bom, o passo de Rubem Neves, claro, catedrático a seis, Cancelo-se subir muito bem, e o cruzamento, que é um passo atrasado, vendo onde está André Silva, que depois faz. Gelson, pontapé de longe, Renato Sanches, toque de Gelson, Getson e Gelson, o pontapé em queda, ali está o Fernando Fernandes, é ele a fazer o passe, atenção a Portugal, pode ser aqui, o 2 a 1, remate de Rony Lopes, com um ataque croate, resolvido, no entanto, pela defensiva portuguesa. A vida de Rony Lopes, o que é um passo, o que é um passo, o que é um passo, a uma volta, e até a frente, a um passo, Abertura